E aí, jovens, aqui é quem fala, é o Tio Sen, e hoje vamos pra mais um vídeo de unboxing com produtos lançamento de Pokémon do CG, sim, lançamento, receba aí um Lost Abyss, com a nossa Giratina, vai mudar demais o meta, infelizmente, não joga mundial. Galera, essa Booster Box aqui em japonês, se você quiser, vai ter um link na descrição aí que você vai conseguir comprar essa Booster Box pra mandar pra sua casa, se quiser que a gente abra em live, a gente abre em live, vamos que vamos aqui, quem mandou, por exemplo, foi o Gabriel pra gente abrir em live, então valeu demais aí, Gabriel, e esse vídeo é patrocinado pela Liga Pokémon, galera, esse mês é um mês de fazer pré-vendas, vamos fazer pré-venda aí de coleção treinadora avançada, vamos fazer pré-venda de produtos japonês, nossa, tem produto importado também na Liga? Tem produto também importado na Liga, galera, ó, R$100, tá, em compras, durante o mês de agosto, vai gerando, vale aí pra vocês, vai gerar tickets pra vocês participarem do sorteio, e colocando o cupom Tio Sam vai dobrar a sua chance de participar desse sorteio. Carta avulsa, vale pra acessório, vale pra produto, produto tem que ser nacional, vale pra nacional, vale pra importado, vale pra tudo, tá, e aí você concorre durante o mês de agosto, a promoção é 40 Booster Box dessa coleção aqui, só que em português, tá, a origem perdida que lança em setembro. Galera, liga pokémon.com.br, o link tá na descrição, não esquece de usar o código Tio Sam, liga segura, você que nunca comprou pela internet, fica tranquilo, 100% assegurado aí, aqui no canal tem treta nenhuma, galera. Vamos lá pro nosso Pack Break aqui, vamos fazer a minha, não é a minha primeira Booster Box essa daqui, mas é a primeira que a gente tá abrindo meio dedicada, né, acabou os pontos, ixi, a galera trocou, trocou a luz, e acabou os pontos ali. Ó, eu quero fazer o que? Eu quero fazer bingo, tá, quando eu abro coleções japonesas, eu quero abrir pra fazer bingo, eu quero abrir as cartas que eu não abri ainda, então vamos lá, vou espalhar aqui 30 Boosters de Lost Abyss na mesa, e é isso daí. Vamos que vamos, time, virou o Booster, vamos protegendo as Ultras Raras, e é isso daí. Primeiro Booster. Ainda tô curtindo, tô me acostumando com as Artes de Lost Abyss, então vamos abrir com calma aqui. Sundial, temos um Seal, um Dolphin, um Magcargo com Lost Zone, e a Cidade também com essa borda aqui da Lost Zone. Cartas que interagem aí, né, voltou a mecânica da Lost Zone, nossa, e o deck do Giratina tá broken, viu, tá broken. Alô, tio Sam, manda um alô pra minha namorada, Maria, Gabriela, Maria e Gabriela, obrigado aí por assistir, obrigado pelo carinho de vocês, tamo junto. Passarinho de Fogo, Cogumelo, Comeu muito depois do Rodízio, Evolução do Metapod Real, né, Evolução do Venonete, mas é a Evolução do Venonete mesmo, né. Mas a Butterfree que deveria ser a Evolução do Venonete, e o Venomoth deveria ser a Evolução do Metapod, né, porque o olho dele é parecido com, sei lá, o Metapod. Ah, é só o olho do Venonete, é o mesmo olho da Butterfree, talvez os caras também não tinham muito o que desenhar, tinha uma limitação, mas é só isso mesmo. Iago Mendes, obrigado aí pelos 15 meses, mais um mês pra conta, com o melhor dos melhores do Pokémon do CG. Pô, meu querido, muito obrigado pelo carinho aí, tamo juntasso. As cartas tão bem bonitas dessa coleção, ou é porque você para as cartas que são bonitas, ou é porque toda vez que você vê uma carta nova, você fala assim, Nossa, que carta bonita. E depois que você já ficou próximo dessa carta, vocês criaram um vínculo, você começa a falar assim, Às vezes eu vejo uns vídeos no YouTube e a galera... Ai... Abriu uma coisa... Hum... Não era essa que eu queria, eu queria a MyStop. Mas não dá pra vir a MyStop o tempo todo, né. Não dá, galera, não dá. E aí vocês vão acostumando com as cartas e vocês vão tratando elas mal, entendeu? Ah, é book, é lixo. Ah, isso aí não é nada. A gente também faz isso. Depois que a gente abre mais cartas, a gente começa a acelerar. Porque a gente quer saber as ultra-raras, a gente quer saber as raras, holográficas e tal. Cadê? 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 Por exemplo, eu quero abrir uma Giratina Vistar. Não abri ainda a Giratina Vistar. A máquina. Apenas a máquina. Machine. Machine Gun Kelly. Giratina Broken. Forte. Vamos lá. Vulpix. Durã. Porygon. Nas Leaf. E a maletinha do Pescador. Não tem o Chaimim que faz par com aquele Aivelton não. Olha aí o Hermano comprando as cartas do Eder. Gostei, hein. A galera do chat aí vendendo cartas. Onde eu vendo cartas, Tio Sam? Cola nas lives. Twitch.tv barra Tio Sam 82. Cola nas lives. Cria aí um fichário na Liga Pokémon, por exemplo. Cara, põe aí, tá ligado? Põe aí. Põe aí. Manda um link. Esses dias um amigo meu juiz vendeu todas as coisas que ele tinha como juiz. Nossa, Tio Sam. O que ele fez? Gastou um tempo, né? Documentou. Ele pegou a planilha, colocou o preço. E lá embaixo tinha um preço que somava tudo. O valor de tudo. A pessoa olhou e falou assim. Uai, muita coisa, né? Desce, desce e olha. Nossa, é muita coisa, né? Uai, mas se tudo é tanto, eu ofereço tanto. Um pouco mais baixo aí, eu quero tudo. Pronto. É isso, galera. Tem que criar esses fichários virtuais aí, sabe? Yes! Aerodactyl V-Star. Ainda dá tempo de virar minha giratina, pô. Ainda vai dar tempo. Ainda vai dar tempo. Ainda vai dar tempo. Na primeira box que eu abri, vieram duas, tá? Assim, não é possível que não ia ter, tá ligado? Vai ter. VH Costa, obrigado pelo seu Prime, meu querido. Nem todo heróis a capa. Valeu demais aí, vocês que têm deixado os Primes. Ajudado na live. Principalmente a galera que manda os pics. Concorrendo aí a nossa Elite No Rebox. Ajuda demais da conta, viu, galera? É a... Ah, rapaz! A nossa Fuarte! É uma Delphox. Dá-lhe que dá-lhe que dá-lhe. E o TCG Live não falaram mais nada. Eles mudaram o layout dois dias atrás do live. Eles estão lá trabalhando. Ficou bem melhor. As cartas antes eram quadradas, né? Agora o layout da carta é o retangular mesmo. A carta toda. Todas as informações da carta. Em miniatura, em cima da mesa. Eles tiraram aqueles avatares da tela que não servem pra nada. Dos bonequinhos em 3D. Eles estão arrumando, né? Estão fazendo as coisas. Só que, bom, o jogo tá rodando. Tá funcionando. Mas tá em beta fechado. O problema é que nós que não fazemos parte do beta fechado, a gente não vê, não sente, né? E eu, sinceramente, eu achei ele um pouco lento. Mas agora com essa nova atualização, a gente pode gravar algumas gameplays nele só pra mostrar. Mas eu vou fazer isso depois do Mundial só, tá? Até porque no Mundial talvez já solte uma nova atualização, uma nova versão de alguma coisa. Eu trago depois. É porque no Pokémon do Seja Online tá mais legal. Duas Delfox seguida, hein? Delfox, Delfox. Essa é a mais feinha da coleção. Ah, não. Adão. Pô, tá maluco? Tô hypado pro Mundial. Coisa boa. Acompanha aí os nossos stories, Instagram. Tenta pegar uns trainers com o Eder pra sobrar mais pro Mundial. Amém. O Eder vendeu uns trainer Fuarte? O que é que tá acontecendo? Calma que o Giratina vem. Eu quero um Giratina Vistar. Olha aí, ó. Venomoth. É a Butterfree aquele ali, né? O básico da Butterfree. Venonete evolui pra Butterfree. Não temos Ultra Hard aqui. E já vieram quatro, hein? Tem muito booster ainda. Essa box vai ter um set. Então ainda vai ter três Ultra Raras e vão vir vários boosters sem Ultra Rara. Como você acha que vai chamar os novos Pokémon 2, 3 Prize? Não sei. Fiz um vídeo sobre isso. Ainda não foi ao ar no canal quando eu tô gravando esse vídeo. Mas se você tá assistindo esse vídeo, esse vídeo que eu tô falando, já foi ao ar. É um Drops TCG onde a gente discute sobre as teorias da nova mecânica. Mas eu espero que as cartas Terastal sejam muito bonitas. E a Pokémon Company vai mostrar as primeiras cartas de Scarlet Violet no Mundial de Pokémon. Isso já é oficial. As primeiras cartas de Scarlet Violet, né? Com provavelmente as primeiras Ultra Raras, serão mostradas na cerimônia de abertura do Mundial de Pokémon. Que vai ser na quinta, né? Quinta, quinta-feira que vem. Daqui uma semana. Mas talvez já tenha rolado também. Enquanto você assistir esse vídeo, já tenha que gravar. Tá aqui a minha coleção completa, né? Do Cavalinho de Gelo. Acabei de completar, só faltava essa carta. Eu vou falar isso pra toda vez que eu abrir os cavalinhos? Vou. Se eu abrir o cavalinho agora, então, Psíquico, né? O Fantasma. Aí pronto. Aí eu completei. Aí eu vou ter todos eles. Coleção completa deles. Eles são um Pokémon massa de ter uma arte especial, né? Porque cavalo é massa. Cavalo, ave. Esses bichos animal que a gente tem no nosso mundo. Eu acho que quando o Pokémon é bem feito, desses bichos que a gente tá acostumado. Saca? Eu acho que é muito louco. Tipo assim, esse bicho aqui, ele até existe na natureza, saca? Mas assim, o fato dele existir, não muda nada na minha vida, tá ligado? Não representa nada. Agora um cavalinho é muito louco. Um cavalo de gelo. Um cavalo de fogo. Um cavalo fantasma. Com a franja, emo e cílios. Muito louco esses trem. Isso aí não tem como. Ele tem aquelas boxes de XY, de Trainer Full Art. Ah, o Eder tem as Trainers Full Art daquelas boxes, né? Ele tem mesmo, eu acho. Eu tinha também, mas eu passei, né? Passei e não foi pra você? Você não pegou as minhas? Um chaveiro. Olha, o Conf, por exemplo, que vem aqui nessa coleção, né? É carta core do deck do Giratina. O deck do Giratina é a Conf lá, que é o colarzinho havaiano e Giratina. Ó, Kingdra. Bateu o sono, time. José Gabriel. José Gabriel, tinha unboxing seu? Não, né? É João. José Gabriel, muito obrigado aí pelo seu tempo, meu querido. Bom descanso e até a próxima. Bateu o sono aqui também. A gente abre uma live amanhã cedo e eu tirei mais um Draper. Não, cadê minha Giratina? Não é possível. Eu não vou abrir uma Giratina, time? Eu vou abrir minha Giratina, não vou, galera. Um Draper e um V-Star. Só que eu acho que não vai ser nessa box, não, né? Já foi especial, já foi as duas V-Star. Acho que aqui não vem, não. Aqui talvez eu abra o meu primeiro Kyurem, que não seja Full Art. Nada, só tiramos um Shy Guy. Não, isso daí te parece a mesma box, Bernardo? Essa coleção... Ela é meio grande, tá ligado? Mas as coleções japonesas normalmente são muito pequenas. Tem umas 70 cartas. Pô, se tu abrir 30 pacotes da mesma coleção, a quantidade de repetição vai ser muito grande, né? Por que que não vai repetir? As ultra raras. Por quê? Porque elas são ultra raras. Vem pouca ultra rara aqui. Não é igual a nossa, que tem um monte de possibilidade. Porque a nossa é três coleção dessa aqui, né? Junto. Aí dá uma bagunçada. Temos o Aerodáctil. Bonito, hein? Primeira vez que eu tiro esse aqui também. Fazendo bingo aqui da coleção aos poucos. Ela não é bonita igual a especial, mas aqui ela ficou bem natural também, sabe? Tem umas ultra raras que eu acho que eles não se dedicam. A ultra rara regular, sabe? A mais simples. Essa daqui não. Essa daqui foi uma regular simples, que ficou bacana, né? Fez sentido o cenário, a pose. Ele tá bonito. Opa, duas ultra seguidas. Aí sim. Kyurem. Falei que não tinha aberto ainda o Kyurem. Vamos pro Kyurem. Uai, galera. Essa box aqui tá com cara que vai vir uma dourada, né? Porque, ô, tem mais um monte de booster e a gente abriu sete ultra raras nessa box. Tem muito booster, sabe? Tipo, tem oito booster, gente. Não tem como em oito boosters não ter nenhuma ultra rara, não. Essa coleção não vem radiante, né? Essa coleção vem radiante, sim. Ô, louco, eu sou o Marcos. Já ganhei. Te amo, Tuani. Eu sou o Marcos. Eu sou o Marcos, eu fico milionário. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Dois nomes pra vocês aí no sorteio da Elite Runner Box. Valeu demais. Sorteio vai ser no próximo sábado. Essa coleção tem 127 cartas com as secretas. Mas as secretas só vem em uma por box, então é tipo... No mais, é as 100 cartas normais mesmo. Você não vai ver essa variação, não. Não parece que é a mesma box, porque... A carta especial normalmente vai mudar. E é isso. Se você não tirar nenhuma repetida, normalmente você vai precisar de 27 boxes japonesas pra você completar a coleção em japonês. Sinceramente falando, é menos do que aqui. Mas ainda assim... Muita grana, né? As cartas especiais no Japão, estranho de vir pouca, é muito... Muito difícil, muito complicado. Eu tô achando que vai vir um trem maluco aqui, tá? Porque assim, galera, nós já fizemos e falta muito. Olha o Igor aí. Fala, Igor. Boa noite. Bora abrir a sua na próxima? Podemos abrir mais uma. A sua seria a próxima Lost Abs, já aqui. Brilhou, mas não é ultra rara. Tiramos um bárbara. Não é possível. Olha essa rara holográfica, galera. Olha essa. Oh, eu tô desacreditado que eu vou abrir uma sequência de oito boosters sem nenhuma ultra rara, tá? Essa box aqui tem que pôr uma dourada na minha mão, uma... Um radiante, alguma coisa. Oh, o cavalinho aí. Completamos a coleção de cavalinhos. Ainda estamos jogando bem, ó. Oh, no deck da gelatina. Máquina. Vamos lá. Venomoff, espelhinho. Caramba, velho. Faltam dois boosters. Gente, não é possível que tem como... Ué, é perigosíssimo comprar booster avulso dessa coleção, então. Olha isso. Mano, eu tô desacreditado que os últimos oito boosters não vão vir nada. Pô, nos vinte primeiros boosters a gente abriu todas as ultra raras possíveis. Ó. Bicho. Caramba, veio oito boosters sem nenhuma ultra rara. Oito boosters. E é isso aí. O nosso loot final de Lost Abyss, então. São dois V-Stars, uma arte especial, quatro ultra raras regulares. Exatamente igual a primeira booster box que a gente abriu. Religiosamente, né? O controle de qualidade japonês, às vezes, é algo assustador. Parece que eles são aquele cara que... Que tem impressora na empresa e a impressora não estraga. Não sabe? Como é que... Como assim? Impressora não estraga? Todo mundo que tem impressora sabe que impressora estraga, tá ligado? Aí o trem dos caras funciona. É uma coisa maluca, né? É isso. Bom, galera. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí. Mais um Box de Lost Abyss. Vai ter mais ainda. A gente vai conhecer mais dessa coleção. Até chegar à Origem Perdida. Que a gente ainda também vai tentar fazer uns acessos antecipados aí. Tá bom, time? Muitíssimo obrigado por assistirem até aqui. Fiquem com Deus. Aquele abraço. E Brofish dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Tchau, tchau. Uh! Tchau, tchau.